Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver essa questão. Considerando no plano o sistema de coordenadas cartesianas usual, usando o metro como unidade de comprimento, é correto dizer que a medida da área da região limitada pelo grafo da função f de zero até 4 em R, definida por f de x igual a módulo de x menos 2, menos 2 e pelo eixo das abscissas em metros quadrados é igual a... Vamos lá. Vamos fazer aqui o gráfico de y igual a f de x. Se a gente fizesse y igual a f de x, ele vai ficar aproximadamente assim. No caso, é y igual a x, vamos colocar assim, y igual a x, que é a reta identidade. Agora, vem x menos 2, o que ele faz? Ele desce dois andares aqui, o gráfico da reta y igual a x. Como ele vai descer dois andares, esse gráfico ficaria o gráfico da reta y igual a x menos 2. Quando eu coloco o módulo, o que acontece? O módulo, deixa eu colocar aqui os valores, aqui é o menos 2 e aqui é o 2. O módulo rebate a parte negativa para cima. Então, o módulo vai fazer com que o gráfico fique dessa forma aqui. Seria um gráfico em forma de v, tá bom? Só que aí depois o autor fala para esse gráfico, eu tirar 2. Se eu subtrair 2 desse gráfico, o gráfico do final vai ficar assim. subtraindo o 2, ele vai ficar aqui no 0. Antes, ele ia até o 0. Agora, ele vai até o menos 2. Por quê? Porque eu subtraí 2. e ele volta. E aqui, é claro, x é igual a 2. E ele volta até aqui. Como daqui até aqui é 2, daqui até aqui também é 2, portanto, 4. Então, esse seria o gráfico. O autor pede a área dessa região aqui, que seria a área de um triângulo. e a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Portanto, a área do triângulo seria igual à base, é 4, a altura é 2, tudo isso dividido por 2, cancela. Portanto, a área resultante será igual a 4. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. para os modos.